Tá chegando lá o Marcão, e chega bem, e coloca na área, tirou o Pras! BOOOOOOOL! Carlos Alberto! É do Figueirense, 7 minutos de jogo! Carlos Alberto pegou o rebote do goleiro Fernando Pras. Deu um tapa na bola e colocou lá dentro. 1 para o Figueirense, 0 Palmeiras! Figueirense, Jota, não é uma equipe que tem uma diversidade muito grande de jogadas. Por isso, essa jogada pelos dados é uma grande arma, uma força dessa equipe catarinense. E usou muito bem essa jogada agora. O problema da marcação do Palmeiras é aquele velho problema de marcação do futebol brasileiro. Os jogadores acompanham a bola. Dá pra bater. Gabriel! GOOOOOOOL! E que beleza de gol do garoto do Palmeiras, Gabriel! Que pancada de longe! Chutaço do Gabriel para empatar a partida 4 minutos depois do gol do Figueirense. Como ele pegou bem na bola. Dá uma olhada aí, ó! 1 a 1! Bolaço! Habilidade, personalidade, confiança para arriscar um chute num momento como esse. Toca na frente para o Cleiton, lança o gol. Chegada boa, bora para dentro! Gol! 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 Tiago Santana para o Figueirense! Aos 16 minutos do segundo tempo, um contra-ataque do Figueira! Você tá revendo, hein? Ó! Ricardinho! Toca na frente! Cleiton! E lá do outro lado, livre! O Tiago Santana só teve o trabalho de empurrar a bola para dentro. Doceiro! Câmara lá! E aí Tchau! Obrigado.